Um dia, gente, eu prometo pra vocês que eu vou fazer o nosso funk carioca ser respeitado no nosso país. Porque teu preconceito não chegou em nenhum lugar, ela é só uma menina e por isso tu duvida, mas levou o funk pro mundo e trouxe junto a família. Joga, 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 joga. É sensação, Brasil, Anitta é um furacão.